e você sabia que nesse exato momento existe uma conspiração negativa para mim não te mostrar esse aplicativo esse novo site então existe sim galera existe uma galera nos bastidores querendo me implorando para que eu não gravasse esse vídeo para te mostrar essa plataforma lançamento em primeira mão só que a plataforma é lançamento de uma empresa que já tem diversos sites diversos aplicativos que já vem pagando ao longo dos anos e ela lançou mais um e cara eu vi aqui que quem chegar primeiro vai beber água limpa então uma conspiração negativa para mim não te mostrar enorme porém o meu compromisso é com você que é inscrito aqui no canal Beleza então eu vou te mostrar passo a passo clique a clique e aí você no final tira suas próprias conclusões se é para você ou não já deixando claro não precisa investir nada fechou galera seja muito bem-vinda ao canal Vinícius vir aqui e o meu objetivo principal nesse canal é de fato te ensinar a viver da internet como eu vivo vivo hoje fechou em contrapartida eu trago os sites e aplicativos de renda extra que vai te colocar dinheiro rápido assim no bolso para você pegar dinheiro de imediato e esse aplicativo de hoje esse site de hoje é mais um desses que de fato pagam então faz o seguinte se inscreva aqui no canal aqui embaixo deixe o teu like para mim comenta aqui também de onde você me assiste vai ser um prazer responder pessoalmente o teu comentário e lembrando que em comemoração aos 100 mil inscritos vídeos nós vamos fazer a live dos 100k e eu vou sortear mil reais para todos vocês que estão inscritos aqui no canal por isso o meu compromisso é com você então comenta muito eu quero ganhar o Pix de mil reais e já ativa os lembretes da Live que eu deixei aí no canal para você já tá disponível Beleza vai lá ativo lembrete para você não perder essa oportunidade agora vem para minha tela que eu vou te mostrar a plataforma que a galera não quer que você saiba dela em primeira mão vem comigo galera e a primeira plataforma é essa aqui ó começa a ganhar dinheiro hoje olha o layout dessa plataforma lembrando que você vai poder baixar o aplicativo ou você pode usar como site no teu celular pode sim usar 100% o celular você vai participar de sorteios nessa plataforma participe de nossos brindes e ganhe vários prêmios até mil dólares e muito mais mil dólares hoje galera dá mais de dois mil reais entendeu só que não é só isso não você vai ganhar como ganhar dinheiro você vai jogar jogos preencher pesquisas fazer tarefas jogos grátis para celular ganhe níveis e compita com seus amigos e muito mais colete as moedas o complete pesquisas simples jogue convide amigos tão simples quanto isso é você coletar o seu ganho é obrigado indicar Vinícius para poder ganhar dinheiro não não é obrigado indicar é apenas mais uma fonte de renda detalhe converta o seu dinheiro para real e retire para sua conta bancária e aqui tá para criar os meios de pagamento e galera olha o pagamento mínimo dessa plataforma 69 centavos de dólar não é nenhum dólar galera com e bem esse binance Amazon ITM Lite com em PayPal e assim por diante até a perfect money a diverse cash e a paine mas eu recomendo que você use o PayPal é muito mais rápido para você criar conta muito mais fácil para você sacar para o Brasil inclusive se tu não tem conta na PayPal eu vou deixar o link de um vídeo aqui na descrição aonde eu te mostro como cria uma conta conta sem enrolação detalhe passo a passo inclusive nesse vídeo eu te ensino a sacar também através do pics lá na PayPal que agora tá disponível tá já pagou mais de quatrocentos e quarenta e sete mil dólares para galera só para você ter uma ideia aqui está o departamento jurídico política de privacidade termos de condições aqui tá as redes sociais da plataforma caso você queira conhecer um pouco mais a fundo a plataforma agora voltando lá no topo lá no canto superior direito nós vamos clicar em registro aqui você vai poder usar o Facebook aceita tudo né o corpo e na plataforma o que você vai usar o Facebook ou você vai usar uma conta do Gmail tá bom você clica aqui cadastra a conta que tá logado no teu celular e pronto você já está apto a começar a ganhar e nós vamos logar na plataforma agora galera esse é o layout da plataforma Olha que top mano Olha que top essa plataforma de cara eu já tenho aqui 17 mil moedas só para você ter uma ideia eu já acabei de cadastrar na plataforma tá galera só que como é um aplicativo de confiança que eu já trouxe outros aplicativos dessa empresa aqui eu não tenho dúvida que você vai receber eu vou te mostrar a primeira coisa que você deve fazer você vai lá no seu perfil galera você vai aqui na coluna à esquerda Lembrando que você pode baixar o aplicativo dela tá você vai em perfil você vai completar o teu perfil ó de cara você já ganha 17 mil moedas tá aqui aqui você escolhe a moeda que você quer receber você quer receber em dólar você quer receber em euros você quer receber em outras moedas eu prefiro dólar é muito mais fácil eu clico em salvar rolo para cima e vou preencher aqui ó muito obrigado por seu e-mail sobre o nosso site estamos sempre coletando comentários usuários assim por diante você coloca o teu e-mail preencha o teu perfil deu teu feedback aqui coloca o teu nome e muito mais tá vou te mostrar a opção de retirada pode ficar tranquilo presta bem atenção na explicação como é que funciona ganhar dinheiro na nessa plataforma nós vamos aqui na coluna no canto superior direito esquerdo da tela na coluna ali ó vamos entrar é fazer aqui você vai ver as tarefas que tem disponível para poder nós ganharmos dinheiro tá vendo as moedas 300 100 100 100 100 100 olha a quantidade eu ganho até o nono nível galera até o nono nível e que top isso aqui né cara olha aqui ó eu posso jogar eu posso fazer matemática cálculos em outras palavras eu posso jogar novamente eu posso simular ganhos próximo preencher quiz posso descansar ganhar dinheiro aqui ó descansado e posso negociar e ganhar dinheiro também mas lembrando isso aqui você precisa baixar tá você clica você vai baixar e você ganha essas moedas que está aqui ó disponível para você é hoje eu vou te mostrar como sacar relaxa aí mas antes de eu te mostrar o restante todos os detalhes para tu ganhar muita grana aqui faz o seguinte presta muita atenção nesse recado que eu tenho para você você todos os dias me pede início como é que eu ganho dinheiro com celular de forma automática dá uma olhada nisso Olha isso aqui galera 100 porcento recebido no piloto automático esses resultados aqui é fruto de um único método que eu uso para ganhar em média 300 a 500 reais todos os dias no piloto automático usando 100% o meu celular conectado à internet o mais legal de tudo é que eu não preciso vender nada não preciso seguir de pessoas não preciso indicar ninguém eu simplesmente configurei uma ferramenta no meu celular e que me possibilita ganhar de fato dinheiro no piloto automático quer saber mais faz o seguinte clique em saiba mais ou aqui no link abaixo e assista o vídeo que eu deixei disponível para você do meu amigo Samuel só que eu tenho que deixar muito claro para você as vagas estão praticamente esgotadas então assista a vídeo aula lá você vai ver mais provas de pagamento e vai ver o exato processo do que tu precisa fazer para ganhar dinheiro no piloto automático usando o teu celular cara essa ferramenta é febre nos Estados Unidos e acabou de chegar no Brasil então oportunidades só batem uma vez na porta clica em saiba mais muito bem voltando para o site aqui galera deixa eu só te mostrar já o nome do site para você ficar de boa olha aqui ó é o nome do site é give of tá daqueles aplicativos da empresa give tem vários aplicativos vários sites de renda extra e aqui galera ele vai passando para você as opções de ganho tá vendo aqui ó aqui mostra novamente nossas ofertas pegue 300 moedas a cada oferta aqui você vai poder baixar esses aplicativos que estão aqui para você poder ganhar lembrando você tá com celular você precisa baixar esses aplicativos e automaticamente você vai ganhar a tua grana aí olha aqui ó aqui os sorteios sorteios galera você pode participar dos sorteios também não desse aqui você ganha só no aplicativo px 119 moeda que dá equivalente a um cento de centavos de dólar outro detalhe você vai aqui na coluna esquerda você vai em perguntas frequentes aqui vai mostrar como que eu faço login no site aqui as principais dúvidas que você tem já vai estar respondida aqui tá bom eu não vou ler tudo porque você tem acesso não faz sentido só querer ganhar tempo de você no vídeo aqui depois tu vai em ofertas e fazer pesquisas e aqui tem alguns patrocinadores galera de renome plataformas que também estão patrocinando os em outros sites por exemplo Facebook Instagram olha aqui ó essa os outras plataformas todos aqui estão patrocinando outros sites que eu já trouxe prova de pagamento para você aqui no canal também agora o que eu gostei e a minha principal fonte de renda quando eu entro numa plataforma dessa de ganhar dinheiro é aqui galera convide amigos a Avenida precisa convidar então para ganhar não cara mas dá uma olhadinha você pode ganhar até 300 dólares mano por indicação 300 dólares por indicar uma pessoa mas é claro essa pessoa vai precisar ser uma pessoa ativa dentro do site ela não precisa investir mas ela precisa ser uma pessoa ativa igual você igual a mim executando tarefas convidando pessoas para que você ganhe também 300 dólares ela também vai ganhar a mesma coisa ao você convidar essa pessoa e mandar o teu link de convite que é esse aqui ó a pessoa ganha sem moedas e você e se ela for uma pessoa ativa você ganha 300 dólar vamos ver quanto que dá isso em real galera 300 dólar da 1560 na cotação do dólar atual tá vendo aí então vale a pena só que é claro não é simplesmente cadastrar ficando fulano e Beltrano e você já vai ganhar esse dinheiro não a plataforma vai conferir de fato se a pessoa está um usuário ativo ou seja trazendo novos usuários executando missões e assim sucessivamente olha aqui ó procurando uma vitória fácil convide seus amigos para qualificar e ganha até 300 dólares por cada amigo convidado por você você receberá 10 por cento dos seus ganhos além dos 300 dólar você ainda vai ganhar 10 por cento de tudo que essa galera ganhar seu amigo também receberá sem moedas não poderia ser mais fácil do que isso vai em frente e comece hoje o link está aqui galera o link está aqui para você convidar agora eu vou te mostrar como que você pega o link de cadastro tá bom para você se cadastrar na plataforma de vídeo aqui tu vai nesse vídeo que você me assiste primeiro confere para mim se clicar nesse botão aqui o inscrever está vermelho se tiver clica nele ele tem que ficar assim clica no Sininho e ativa todas as notificações vai no like deixa o like para mim aqui assim você não perde mais nada de conteúdo top tanto em lives como em vídeos aqui do canal sempre o YouTube te notificará por isso beleza agora tu vai lá no terceiro e quarto link na descrição terceiro e quarto na descrição vou te dar os bônus beleza esses bônus aqui galera se eu fosse cobrar no mínimo 999 reais porque o conhecimento que eu compartilho com você aqui é tudo que eu faço hoje para mim ganhar mais de 10 mil reais por todos os meses de forma automática na internet literalmente todos os meses então aproveita porque se você chegou até aqui você é uma pessoa diferenciada e se você é uma pessoa diferenciada você merece o meu bônus exclusivo para os inscritos fiéis tá aqui de graça para você no quarto no terceiro e no quarto link da descrição agora vou te mostrar como pega o link de cadastro da plataforma que eu acabei de mostrar para você você vai aqui na no comentário fixado melhor você vai no segundo link para você pegar o link de cadastro quando você clicar lá você vai ser direcionado para uma página do meu blog essa página que que você vai fazer você rola ela para cima vai lá no rodapé vai ter três setas aqui ó clique aqui site e app mostrado no vídeo sempre vai ser desse jeito segundo link do comentário fixado clicou vai para uma página do meu blog tá aqui ó os botões se não tiver em botões vai estar apenas o nome também tá você clica ele vai se direcionar diretamente para a página de cadastro e lembrando mais uma vez para você em comemoração aos 100 mil inscritos aqui do canal galera batemos 100 mil inscritos eu vou sortear na próxima Live mil reais em pics para você não perca cara a Live já está aqui disponível vai aqui ó e já ativa o lembrete para você não ficar de fora tá ó clica aqui ó receber notificações pronto você já está qualificado para poder participar só que você precisa comentar muito eu quero ganhar o pics de mil reais comenta aqui nesse vídeo comenta lá na Live deixa um comentário lá para mim já compartilha essa Live com o maior número de pessoas o máximo de engajamento que você dedicar nessa nesse link da Live você pode ser um dos ganhadores mil reais em pics e eu te vejo na próxima Live